É pau, é pedra É um resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é que a vida é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó na madeira Canga, candeia, é matita, pereira É madeira de vento, tombo da rivanceira É o mistério profundo, é o queira e não queira É o vento ventando, é o fim da madeira É a figa, é o vão, festa da camieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de maço, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estrepa, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma ponta, é um encontro É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada A garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro guiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre, terção São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É um resto de topo, é um pouco sozinho